Aê galera, só de boa? Vamos aí no Mereril 3, viu que legal? Esse jogo aqui é um jogo que vai lançar esse ano aí, tá ligado? No caso vai ser o Metal Gear Delta Aí vai ser o remake do 3, eu quero muito jogar esse jogo Eu já finalizei esse jogo aqui inúmeras vezes, tá ligado? Ó, no European Extreme aqui ó, muito foda No Easy também e no normal né, porque porra, também ninguém de ferro Mas é isso aí, é... Eu vou começar aqui ó, já vou começar aqui dizendo que eu gosto Porra, vou começar... Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos jogar essa merda aqui Se der, não é... Esse começo aqui... O mundo foi fechado, East and West This marked the beginning of the era called the Cold War Brabíssimo, esse jogo é foda, cara Esse é um dos meus jogos preferidos, pra quem não me conhece aí Foda-se também Ó, dá um zoom aqui ó, dá um zoom enquanto o Jota, olha que legal David Hader, David Hader Ó, Suzeta Minetti, James Matias, Hader Halley, Jim Pe... Enfim... Ó, estão em cima do Paquistão aí... Aí... Enfim... É 1900 e... 1900 e lá vai pra cacetada Na época da Guerra Fria 1964 Aí tu sai na virtual mission né, aí tu tem que dar uma brincadeirinha, né ligado? Cai ali ó, cai ali na floresta Bem legal! Bom, enfim, daí tem esse vagabundo aí, caindo do céu, beleza? Nossa! Tem um monte de fala aqui, aí tu só pula ó, isso tudo eu pulei Ó que foda Ó o Snake Meu, esse cara é bravo O Snake é bravo Que é o melhor personagem que tem, né ligado? Um dos melhores, senão o melhor personagem de todos os tempos É ó, daí tu anda aqui ó, anda pra cá Via... Ó A câmera normal, aí tem essa aqui ó, que é a câmera clássica dos jogos antigos Bem legais Aí tu dá uma deitadinha Tá agachadinha Subiu Agachou Mamou Pegou Ficou de boa E o que que acontece? Aqui tu tá numa missãozinha que é pra resgatar um viadinho, tá ligado? O viadinho ele é um careca, calvo E daí ele... Ó, tem uma cobrinha aqui ó, tu já pega e mata a cobra Bem legal! Pegou aqui ó O que que dá de fazer? Dá de comer a cobra, tá ligado? Tu vem aqui na cobra ó, reticulated python Esse aqui é legal Aí tu clica aí ó, come Olha ele gostou Gostou, né? Gostou, né? Gostou, né? Falei gostou, né? Gostou, né? Fala gostou, né? Não, deixa eu aumentar o volume que tá uma merda Só um... Um, uma... Não, seu bosta Esse jogo é um pouco antigo Daí os controles são meio merda Só que ainda assim dá de brincar no jogo Joguinho é bem da hora, tá ligado? Pô, daí beleza Tu vem aqui Pulou, legal! Aí eu posso ir andando aqui, beleza Pô O Snake, galera Então, ele tá na missão aqui Que tem que resgatar um calvo lá Ó, tem um itemzinho aqui ó Ó os barulhinhos desse jogo É muito legal, cara Tô socioso pra caralho pro remake, tá ligado? Porque pelo que disser Tá bem parecido com o jogo original Que no caso é esse aqui Ó, só que é tipo assim ó Pra cada coisa Tu faz uma coisa, tá ligado? Virou aqui, legal Virou aqui, legal Virou aqui, legal Ficou de boa Aí tu tem que apertar o B Não, é o Y É o Y só pra descer, tá ligado? É uns comandos antigos bem Freedex Aí beleza Vem a Call aí, ó Call Meu, isso aqui tem um monte Olha só Vou segurar o Y Segurei Meu, tá pulando todas as conversas, velho Tem um monte de conversas, velho Nossa, velho Meu, meu Ó, ó que foda Ó, que foda Ó, o Snake é o cara, né, cara O Snake, ó Aí beleza, ó Pulo, ó Dei até puladinha legal Aí beleza Aqui, ó No caso aqui, ó Tu mira Não, depois eu vou te explicar Isso aqui também Foda-se Ó, ó, ó Aqui, ó Apaga a bunda ali, ó Toma ali Ficou legal Cara Impossuoso pra caralho pro remake Por isso que eu tô com uma jogadinha só pra dar aquela brincada e gravar um vídeo Cara, esse jogo aqui faz... Olha só as abelhinhas aqui Olha vagabundo Olha só vários Bugjuice Bugjuice Deixa eu ver aqui Fazer ele dormir aqui, ó Ficou de boa Agora ficou leve Peguei o Bugjuice Pra que que é o Bugjuice? O Bugjuice tá enchendo teu c... Aí, ó Se eu passar por cima, ele vai acordar, tá ligado? Então o que eu faço? Pulo ali Ó, acordou Eu é um vagabundo, né? Olha cara de viadinho Vais, foda-se Tem coisa lá, ó Eu acho que aquele ali é um silenciador de pistola É bem importante pra esse jogo, deixa eu ver É esse mesmo Cara, eu já zerei esse jogo umas 3, 4, 5 vezes, véi E... Pô Primeira vez que eu joguei Eu... Nunca vou esquecer da primeira vez que eu joguei Primeira vez que eu joguei de começo ao final, né? Esse jogo é muito bom Vale muito a pena Pra quem... Quer perder tempo, tá ligado? Mas vale a pena porque... Depois que tu... Pega o jeito da coisa Fica bem prazeroso Bem legal Aí, beleza Aqui é uma coisinha mais legal Aqui, ó Que daí, aqui, o que acontece, ó Aqui tem um joguinho, aí, ó Tem uma galerinha aqui, ó Já vou dar um headshot Toma, né? Tomou-lhe um headshot O que que acontece? Aqui dentro tem um itemzinho Pra ficar de boa Pra ficar... Buggeriss Aí... Cara, esse jogo se baseia em... Porra Essa putz... Tudo stealth, tá ligado? No stealth Ou então, se tu quer dar uma de rambo Tu dá ali também, hein? O guriba Pode dar uma de rambo Ó Perinha? Uma pera? Que que é isso aqui? É uma fruta C Nem lembro o nome dessa putz Opa, opa, o cara me viu Ó, ó Aí o que que acontece, ó Eu tô aqui dentro Aí os caras praticamente não me vê E eu dou só um tijão na nuquinha Na cabecinha Na cabeceira E eles ficam de boa dormindo, tá ligado? O que que acontece? Eu posso vir aqui, ó Ó Ó Tô de boa já Peguei mais bala Aí tu pode dar uma de rambo no jogo se tu quiser Mas aí, deu um merda, né? Porque tu vai morrer provavelmente muito, muito cedo Mas também dá Olha, ó Tem um cara ali, ó Será que ele me vê daqui? Não O que que eu vou fazer? Não sei Vou ir bem lentinho aqui, ó Bem lento Ó, ó, ó Olha o sapinho ali É um sapão, né? Sapo de merda Olha, ó Esse aí Vou bem Bem na maciota aqui, ó Olha só Quer ver, ó Ó Vai, cara Não, não deu Legal Toma Não deu, não deu, não deu Meu, que legal Não, irmão Meu, agora vai vir a galera toda Eu sou o menor Meu, que bicho ruim, meu santo Tomei dano Vou ficar aqui dentro, ó Uh, tô com uma granadinha Se o cara me ver, ele toma Se o cara me ver, ele toma Se o cara me ver, ele toma Sai daí Sai daí Sai daí Sai daí Valeu Uh, errei Legal Aqui, ó Granada Ih, não vai dar Olha lá, olha lá Só pra ferro e boa aqui, ó Mais um, mais um na granadinha Valeu, valeu, valeu Hum, quero matei ele Facadinha no cozinho ali, ó Agora fodeu Ó, o boiceta ali Vou até pegar ele aqui, quer ver, ó Só aqui, ó Só ali, ó Só, só uma bicadinha Toma ali Só uma bicadinha pra ficar de boa Ó Dança, irmão, dança Não Merda Vem, 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 vem Valeu Uh, ela Valeu Ficou de boa Esse ficou de boa Valeu Vai, ó Sexo, sexo Sem parar Nossa, só uma pra ficar legal O que que eu queria? Eu queria acordar o cara Deixa eu mostrar Fazer ele acordar Aqui, ó Não deu Foda-se Olha só Opa Meu, agora fodeu Deixa eu ver se dá aqui Ó lá Ó Eu tô fora Vou tomar a banha Valeu, aí Doiboceta, lá Correram tudo, correram tudo Horríveis, ruins Opa, opa Olha só, olha só É um merda, né Aí, ó Fica paradinho Fica paradinho Dá uma dançadinha agora Dá uma dançadinha Dá uma dançadinha Dança, dança Dança, seu boi Dança Ó Dança Dança Fica só de boa Vai tomar no seu cu Ó Destruiu, né Ó, tá dançando, tá dançando Ali Dança aqui Não, seu boi Não Ó Ó Ó, dançadinha, dançadinha Pra ficar legal Valeu Valeu Aqui, ó Dá uma brincadinha Com ele aqui, ó Tá me tirando, porra Ó Ó, ó Valeu, valeu Dá uma tacadinha nele Nossa, deve estar Uma bugada Quase que eu tô mei no meu cozinho Ai, ai, ai Morri, véi Apertei o ar Aí é legal Apertei o ar